Agradecer toda a receptividade que eu tive, muitas mensagens nas redes sociais da nossa fiel torcida. Então, cheguei muito motivado, muito honrado também pela oportunidade, sabemos da responsabilidade, mas encarar isso também como uma grande oportunidade de carreira para vestir uma camisa tão puxada como o Pai Sandu. Bom dia, é um prazer falar contigo. Acho que a aceitação foi muito boa, pelas mensagens positivas que recebi, né? Também pelo ano que eu fiz. O ano passado eu tive um ano muito bom em números de jogos, em assistências, em gols também. Isso dá um destaque individual. Então, eu chego com uma responsabilidade quanto a isso também, de poder produzir mais ainda aqui. Mas a aceitação, eu creio que foi muito boa. Acho que, primeiramente, para Deus nada é impossível, né? Quando você coloca Deus na frente, você dá o passo, sabe que Deus vai colocar o chão, o piso, né? Eu subi muito novo, tinha 17, perdi 18 anos, né? Em 2019, já tinha completado 19, e pude conviver com grandes jogadores de seleção. Thiago Silva, Fred, Thiago Neves, Conca. Jogadores maravilhosos, treinadores como Barreira, Renato Galocho, Kip Subiu, René Simões, Kuka. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande logo cedo, né? E eu pude, usou isso durante a minha carreira toda. Então, como eu sempre falo, não existe nada impossível quando existe trabalho e Deus na frente. A força é bem clara e franca com a nossa comissão tecnológica, com a diretoria também. Um dos rios para eles vai ser a primeira vez, mas estamos falando sobre chuvas, né? Sobre a qualidade dos gramados também. Mas eu procuro dizer, quem se adaptar mais rápido vai sair na frente. Então, não temos que procurar as dificuldades, temos que sim achar soluções para a gente poder desempenhar o melhor possível. Claro que eu sei que o jogo mais importante é o que está por vir, né? Que é a nossa estreia no campeonato. Mas já foi traçado sim a meta desse ano. Sabemos que a Série C é um campeonato que é mais adiante, mas é o principal objetivo do clube. Assim como o tricampeonato também, parece que tem um tempo que não acontece. Então, vai sendo o entra em todas as competições para vingar pelo título. É inevitável pela grandeza, pela pressão, pela força do clube. Então, nós temos que abraçar essa causa. Como o Ricardinho falou, é fazer uma unidade muito forte, um ano muito forte, uma família ali dentro, para que possamos um ajudar o outro ali e poder dar a linha para o nosso torcedor. Então, vamos lá.